Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor Completamente viciado nesse joguinho aqui, moleque A culpa é de vocês, foram vocês que mandaram eu pegar essa parada aqui pra brincar Mas eu não me arrependo não, porque o jogo é maneiro demais Ninguém tá me pagando pra falar isso, beleza? O jogo é maneiro demais, moleque Me pegou de surpresa, pra ser bem sincero O pior é que eu sempre gostei de jogo de carta e tal Eu não sei se é assim, enfim, vamos lá Bom, temos baús aqui para abrir, não é verdade? Vamos lá, já clica aqui no abril, no baú aqui de grátis Zap, zap, zap Querendo o pai esse zap aí Isso aqui eu já não sei, né? Espírito de Fuego Temos mais um e temos um baú de ouro ali também Gemas, canhão Caralho Gigantão, bandido Bom, beleza E no baú de ouro, o que temos aqui? Isso aqui eu não tinha ainda não, olha aí que legal Mais um monte de cavaleiro Outra valquíria Bárbara não é ruim não, né? Bárbara é maneiro Bom, olha só esse baralho aqui, gente O baralho aqui meio... né? A ideia desse baralho aqui é o seguinte É segurar até faltar um minuto Quando faltar um minuto Eu fludo o cara com os dois tanques e o cemitério Será que funciona? Funcionou ontem aí, eu vi umas quatro partidas seguidas Ou algum do tipo É... Ah, outra parada Tem que pedir carta aqui, né, moleque? Caralho, virgíria da porra Acho que o pau-mago é interessante, né? O que vocês acham? Eu só posso pedir duas de duas raras mesmo? Ou então vinte comuns? Não é verdade? Não é verdade? Porque assim, a outra parada que eu pediria Era o zap Mas mesmo que eu peça o zap Eu não vou conseguir É... Tunar, né? Vamos pedir um mago O que vocês acham? O mago é uma carta maneira pra caralho Só que no nível 1 é meio merda, né? Vamos pedir um mago aqui Quero magos! Caraca Quero magos! Muitos magos! Bom, vambora É... Caralho, daqui é 10 horas O próximo baú da coroa, viado Caralho, que merda, hein? Bom, vamos... Vamos abrir esse aqui, né? Tô na Arena 6 Não tem muito o que... Beleza Abre esse baú aqui O que que temos na loja? Faltam 11 horas pra mudar Gelo é maneiro? Eu não sei Gelo não sei se é maneiro, né? E assim Eu não consigo conceber aqui na minha mente Um baralho Sem o cemitério Que é a minha única lendária aqui Que inclusive é forte pra caralho, né? Não passa pela minha cabeça Fazer um baralho sem o cemitério Beleza, vamos lá Vamos batalhar Então com 1.906 coroas O que teoricamente nos coloca A 3 vitórias 3 vitórias Da próxima Arena Vamos ver se a gente consegue Bom, vou ter que jogar o gigante Não queria Aqui a gente já defende aqui Gostoso Tá jogando todo mundo aqui? Não Mata assim Já tô esperado Ainda bem que o dragãozinho Segurou ali, né? Já mata aqui Tá tentando me fludar É isso mesmo? Ó, aqui caiu E vai cair a minha também. Pode ir parando. Pode ir parando. Ó, um minuto. Eu tenho aqui o gigante e o cemitério. GG, hein? GG. Tá aí, moleque. Funcionou direitinho e ganhou a choradinha. Ganhou a choradinha, neguinho. Que se foda, vambora. Ih, rapaz. Remix, viu? Remix da musiquinha. 1938, moleque. Respira fundo agora. E vamos lá. Clica no batalha. King Royale. King Royale, viado. O cara não é qualquer King não. O cara é o King Royale. É, mané. Passa mais tarde. Caralho, os caras estão putos pra caralho aqui, mané. Vamos usar com o balão. Ele tá vindo, bala esse aqui. Volta, vem. Ih, não voltou não. Filha da puta. Não! Filha da puta saiu do range ainda. Mas matei. Pegou na bruxa. Pegou na bruxa, cara. Vai tomar no cu. Você dá tanta burra que me deixa nervoso, cara. Vamos pressionando. Vamos pressionando. Vamos ter que defender aqui, né. Fire. Olha só. Descendeu bem, descendeu bem. Mas essa pica é somente sua, bandido. Já joga o cavaleiro aqui, putaço. Ah, aqui caiu. Não tem jeito. Vou defender aqui então, né. Não faz muito sentido defender em outro lugar. Acho que vai encostar. Encostou. Faltar um minuto. Vambora, bruxa Nilda. Setembro chove. Zap. Joga os caralho de lá. Magic. Caiu, hein. Caiu, hein. Caiu, hein. Ele jogou errado ali, hein. Pegou de surpresa. Toma. Vou tomar no cu. Ah, não caiu. Não caiu, fudeu. Ah, joguei errado. Soltei errado. Não. Não, não, não. Calma, 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 calma. Calma que dá, calma que dá, calma que dá. Caralho, vai cair a porra toda. Filho do uma puta. Só um soco, só um soco Ai, não socou Eu perdi Filho da puta Sua mãe é minha Com esse balão do caralho De graça de balão Esse balão é de graça Na minha vida Desgraça ruim na minha vida Esse balão do capeta Calma aí Relaxa, respira Você que é ruim Não é a culpa do balão Você que é ruim Morou, tudo no mago Morou, já ganhei os magos Já que eu queria Mas vale a pena usar o mago agora? Não vale, né? Bom, ganhamos uma Perdemos outra O saldo é positivo ali Estamos com mais trofeta Que a gente começou Vamos não perder essa, né? Por favor Não, nada de destruir meu bagulho Vai tomar Filha da puta Sua mãe é minha Mas eu gastei Beleza Eu tenho que reciclar Minhas cartas mesmo Caralho Veio um mago Caralho Veio uns caralhos De lado aqui Toma 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 Entendeu? Porra Caralho Matou minha torre Viado Joguinha muito a gente de fora Ah, tomei na bunda Matou muito rápido A bruxa, cara Estou em desvantagem Brutal aqui, né? Showtime de coia rola Seu comédia Showtime Bom, a gente não vai arrumar nada Matou Caralho Jogou o caralho Todo ali Joguinha Joguinha Eu não falo nada! Ou seja, ganhamos uma e perdemos duas. O jogo foi tua mãe que jogou aquela bunda na minha cara ontem de noite. Seu arrombado! Estou achando graça nenhuma dessa merda. Ou seja, meu baralho não está mais funcionando. Só funcionou ontem de madrugada. Eu tenho que fludar mais? Eu não sei. Talvez eu tenha que tirar esse cavalheiro. Ok. Temos algum dano na torre. Ah, foi pro... Tá bom. Gastei lixo pra caralho e matou na vantagem de dano, né? Que beleza, que beleza, que beleza. Fireball. Fireball. Deu certo. Dano pra caralho, dano pra caralho que eu causei. Levei, hein? Ai, 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 ai. Vai se foder, seu polmídia! Ficade da puta? Pororom! No Convento das Carmelitas eu entrei. Esperei uma freira passar, esperei, esperei A primeira freira que passou Estrangulei Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira No convento das carmelitas eu entrei Esperei uma freira passar, esperei, esperei A primeira freira que passou Estrangulei Eu não gosto de freira, eu não gosto de freira Segura a giromba Vocês conhecem a música que eu cantei? Famosíssimo Rogério Escalade A primeira vez que eu esqueci essa merda foi em 2002 No Cefete, no Showtime Ele foi fazer um show lá no Cefete Por alguma razão, tá ligado? Acho que ele era amigo lá do Paulo Que era o meu professor de violão Caralho Nossa, revivi agora Bom, vamos lá Aparentemente agora tem alguns filhas da puta online aqui no clã Porque assim, agora eu não consigo jogar nenhuma partida sem espião Tá ligado? Ó, vamos embora Que porra é aquela A voadeiro ainda, viado Que porra é aquela ali, cara? O cara gastou o caralho aqui, mano Essa porra fica dando choque É, viajei aqui, né? Tomei no meu cu Joguei uma parada aqui atuão, né? Bom, é, não foi tão atuão Pepeca, mandou pepeca? Excelente Ele já tirou, mas o outro também vai O Zap não pegou ele, não? Caralho, olha esse pauladão que eu tomei, mané Pô, mas agora é só segurar, bandido Aham, olha Aham, olha Olha o meu palo Aham, olha essa porra não para de bater não, cara Fala! 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 Pagarela! Fala! Morre não, Becka! Caralho! Benedict! Sob Excelente Deu malha! Ai, caralho! Puta que... Mano, chora mesmo, seu otário! Chora mesmo, chora mesmo, seu comédia! O bagulho é doido, rapá! Ele se precipitou demais com aquele monte de esqueletinho ali, pô! Ele sabia que eu tinha zap, pô! Zap e flash, ele sabia! Deu malha! Bom, tamo com... Ó! 1946, hein! Tamo bem melhor do que quando a gente começou! Vamo lá! Tamo quase na próxima arena, moleque! Tamo com um dragonete ali? Segura essa pica aqui, dragão! E eu vou empurrar a rola do outro lado! Ela se fudeu! Mas eu me fudi também! Mas eu acho que no fim das contas valeu a pena! Mas eu acho que no fim das contas valeu a pena! Também tem! Eita! Ele já foi, hein! Eita! Ele abandonou? Não, não abandonou não! Que porra é aquela ali, cara? Que porra! Cara! Morre não, fiado! Fala, 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 meu palo. Porra, eu não acredito, eu não acredito. Não, acho que ele não vai ter como defender. A vida tá muito seca. Caralho! Aeeeeeeeee! Chora mais! Chora mais! Gente lenda, eu tô mão no cu! Chora mais, seu otário! Bargulha é doido, porra . Caralho, nossa, ainda falta uma aqui, merda! Achei que nessa aqui eu fosse... Calma, calma, relaxa. O baralho tá funcionando, só falta uma vitória, mané. Uma vitória, vambora. Vamos lá. Ataca, ataca. Caralho, solta o fogo aqui. Vamos lá, passar mais tarde. Vamos se balando o capeta aí. Que da puta. 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 Não pegou, cara. Não pegou, mas que desgraça. Não vai foder com minha torre, não. Não vai foder com minha torre. Não vai foder com minha torre. Tchau, tchau. 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 Perdi. Perdi. Filha da puta, cara. Filha da puta. Sua mãe é minha. Eu sou um cara muito calmo. Eu sou um cara assim, entendeu? Dá tempo de jogar mais uma, vai? Dá tempo, vai. Aí se a gente ganhar, a gente tenta outra. Se não, a gente para, beleza? Magic! Vamos lá. E aí? Pelo tempo. Não, não vai levar. Se você é roubado, tá caralho, cara. E ela vai pastar, mané. Vai você, filha da puta. Vai pastar meu ovo. Boa. Caralho! Fudeu, cara. Aí. Moleque, esse bagulho aqui, esse sacanagem, ele arrastou duas torres, mané. Como é que esse cara tem uma lendária level 3? Olha aquela porra ali na lendária, vamos ver. Não, essa porra aqui não é. É épico. É. Level 3. O cara, bagulho custa oito. Oito! É, óbvio que tem que ser o diabo em cima de duas rodas, né. Duas pernas. Bem, galera, então é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like no vídeo favorito. Tá complicado de passar de areia, hein, moleque. Tá complicado de parer na real aqui. Pô, queria esse bagulho aqui, hein. Pô, chegando aqui ele é comum, né, cara. Pô, eu quero chegar ali, mané. Bom, então é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.